Opa! E aí, rapaziada? Antes do vídeo de hoje, eu queria mostrar uma coisinha pra vocês. Bom, esses dias eu tava jogando Minecraft, só que em outro mapa, e isso aqui me aconteceu. Boa, mano! Finalmente, diamante. Que isso? Que isso, velho? Mano, o que que tá acontecendo? Mano, eu juro que eu não usei criativo, velho. É, tá bom. Isso não aconteceu, na verdade. Era mentira. Era uma brincadeira. E parece que sempre que eu tô com o meu gravador fechado, coisas incríveis acontecem no meu mapa. E eu já perdi várias coisas legais, mano. Tipo, jogadas incríveis, vários bugs e muita coisa engraçada que acontece no meu mapa. Mas agora, com a Medal TV, isso nunca mais vai acontecer. Isso porque a Medal TV tem um sistema de recorte automático. O aplicativo fica rodando de fundo, e no momento em que eu quiser, eu posso simplesmente tirar um clipe do meu jogo. E pra fazer isso, é só apertar nesse botão aqui e escolher alguma tecla de atalho. Além disso, eu também posso gravar minha gameplay inteira utilizando o mesmo aplicativo. Sem contar que eu posso gravar qualquer jogo e personalizar configurações diferentes pra cada um deles. Por exemplo, um jogo mais pesado, eu posso escolher gravar ou fazer clipes numa qualidade um pouco menor, ou numa resolução um pouco mais baixa. E num jogo mais leve, eu posso aumentar muito a minha configuração. Eu posso escolher gravar todo o áudio do meu computador, gravar somente o áudio do jogo, ou gravar o jogo e o Discord. Essa é uma opção muito boa pra quem joga sempre com os amigos. Não é meu caso, eu não tenho muitos amigos. Ah é, e o mais importante, com essa nova opção aqui, você consegue separar os áudios da gravação. Deixando assim muito mais fácil de editar meus clipes. Bom, e essa era a descoberta que eu tinha pra contar pra vocês. Então, baixa a Medal TV, eu vou deixar o link aí na descrição. Cria sua conta agora e para você também de perder seus melhores momentos, mano. Bom, é isso. Agora sim, vamos voltar pro vídeo. Salve rapaziada, aqui é o SoulFake. E no vídeo de hoje, eu tô aqui pra mais um episódio dessa série, onde a cada nível de XP que eu ganho, a borda do mapa aumenta. E eu comecei o vídeo de hoje aqui colado na borda, porque basicamente o nosso objetivo tá logo ali atrás, mano. É, meus amigos, hoje finalmente a gente vai chegar no nosso primeiro deserto, vai encontrar os nossos primeiros cactos. Já tem mais de um ano que eu gravo essa série, e a gente nunca tinha encontrado um deserto, nunca tinha conseguido pegar um único cactos. E hoje é o dia, rapaziada. Finalmente, mano. E o motivo pelo qual eu quero tanto um cactos é pra construir a melhor farm de XP de todo o Minecraft. O cactos é muito fácil de farmar, ele quebra automaticamente se tiver um bloco na lateral, e ele ainda duplica sozinho. Outra vantagem é que o cactos pode ser colocado na fornalha, e ele gera um ponto de XP a cada cactos queimado. Isso pode não parecer muito, mas um diamante queimado dá o mesmo tanto de XP. Ou seja, é muita coisa. E eu encontrei esse deserto lá no meu penúltimo episódio, onde a gente chegou no nível 1000. Eu acabei perdendo um pouco o meu nível, né? A gente desceu pro nível 957, porque eu tive que encantar algumas picaretas, né? Então, antes da gente começar o nosso projeto do deserto, antes da gente pegar o nosso primeiro cactos, eu vou precisar de bastante XP. E, cara, eu acho que vai ser uma das últimas vezes que a gente vai utilizar aquela farm, velho. Eu sempre falo pra vocês que a farm de cactos é a melhor do jogo, e hoje vocês vão ver que isso é verdade, mano. Bom, eu fui até lá na borda com o meu cavalo, mas eu esqueci de trazer laço, então ele vai ter que ficar aí nesse buraco. Cara de pau! Desculpa, cavalo. E estamos chegando. Cara, eu não vejo a hora de parar de usar essa farm. Eu gosto muito dela. Ela dá muito XP. Só que o problema é que ela demora, tá ligado? Quando eu tô pegando XP aqui, eu só posso ficar parado pegando XP. Eu não posso fazer mais nada. A de cactos não, mano. A de cactos eu vou poder fazer tudo o que eu quiser, e ainda assim ela vai estar lá farmando XP pra mim, velho. E simbora, mano. Agora vai ser aquele esquema, várias horas aqui pegando XP, até a gente chegar no nível 1200. Bom, a gente já tá aqui de novo, e finalmente nível 1200. Eu não sei nem quanto tempo que eu passei naquela farm, porque eu simplesmente fui dormir enquanto pegava XP. É, eu tava com sono, beleza? Mas eu acho que agora a gente já pode pegar nosso cactos, mano. Meu Deus do céu. Eu tô muito animado. Oh, my God. Eu sempre esqueço desse problema, velho. Cara, eu tenho que dar um jeito de arrumar isso, né, velho? Tá, vamos lá. Beleza. Ai, corre, corre, corre. Bom, esse daqui é o único jeito que eu conheço por enquanto de matar esses bichos. Meu Deus, tem uma invasão ali. Calma, galera. Calma. Calma que eu já tô resolvendo um problema aqui. Prontinho. Tá, agora partiu pegar nosso cavalo e sim, bora pro deserto, mano. Nossa, não acredito. Nossa, mano, não foi o suficiente. Você tá de brincadeira comigo. A borda tá logo aqui. O deserto tá ali atrás, mano. Tá, eu acho que no nível 1300 a gente consegue. Bom, de volta aqui na nossa farm e é isso. Agora eu só paro de pegar XP quando eu conseguir um cactos. Beleza, já tamo no nível 1300, então. Agora eu tenho certeza que a gente vai conseguir cactos, mano. Não é possível, velho. Meu Deus do céu. Eu acho que agora a gente conseguiu, hein. Tá, calma, calma. Tamo chegando. Mano, meu primeiro deserto, velho. Finalmente. Ih, chegamos. Tá, agora é só a gente tentar encontrar um cactos. Nossa senhora. Tem dois ali pra fora? Aqui, moleque. Aqui, mano. Finalmente. Meu Deus do céu. Eu tô até com medo de pegar isso. Caramba, velho. Esse daqui é um item miraculoso. Meu primeiro cactos. Acho que eu nunca vi uma pessoa tão feliz pra pegar um cactos, mano. Olha. Queria pegar esse daqui também, hein. Mas não vai dar. Tá, sete cactos, mano. Sete cactos e um sonho, moleque. Será que tem mais, mano? Eu vou pegar todos que eu vejo pela frente. Esse daqui é item raro, tá ligado? Diamante. Diamante é coisa de noob. Jogador profissional fica feliz com cactos. Olha o deserto aqui, mano. Aqui é Badlands, velho. Então, ainda não é um deserto. Eu ainda não encontrei o deserto, então. Tá bom. Mas pelo menos eu tenho o cactos agora, né? Opa. Ali tem mais um. Eu não vou deixar pra trás, não. Eu vou pegar todos. Vou pegar um pouquinho de areia também, porque não é sempre que eu tenho esse tanto de areia perto de mim, tá ligado? Esse bloco aqui também eu acho que eu nunca peguei, né, mano? É, velho. Terracota laranja. Eu não sei direito pra que eu vou usar isso daqui. Eu acho que é só pra construir, né? Que a galera usa. Mas sei lá, vou levar um pouco pra casa, né? E, cara, tem um deserto gigante aqui, mano. Que da hora, velho. Tá, deixa eu ver aqui que também tem umas estruturas malucas. Eu vou dar uma olhada pra ver se eu acho alguma coisa, né? E aqui... Opa, tem alguma coisa? Uh, tem um baú. Tem um baú e tem um spawner ali que eu vi, hein? Calma aí. Ah, meu Deus do céu. Diamante! Boa! Depois do último episódio, cada diamante conta. Tá, peguei aqui um pouquinho de areia. Ô, meu Deus do céu. Peguei até muito, na real. Mano, eu tenho oito cactos e oito milhões de areia. A areia não vai faltar, né? Bom, é isso, então. Partiu, voltar pra casa e começar a nossa nova farm. Beleza, de volta aqui pra nossa base. E agora eu só tenho que decidir como é que eu vou fazer essa farm, né? E também aonde eu vou fazer. Minha primeira ideia foi construir essa farm lá no meu spawn. Porque caso eu murra nessa série, eu vou perder todo o meu XP. E isso significa que eu teria apenas um bloco de espaço novamente. O problema é que essa farm é gigantesca. E isso vai deixar o centro do meu mapa horrível. Então eu acabei mudando de ideia e decidi fazer ela do lado da minha farm de madeiras. Primeiro eu tive que liberar um espaço ali perto. E logo depois eu comecei a construção da farm. Tá, e eu separei aqui basicamente a primeira parte, digamos assim, dessa farm. Que é uma área de quatro por quatro, né? Tem quatro cactos plantados desse lado e vai ter quatro pra lá também. Agora é o seguinte, mano. A gente precisa colocar água aqui pra jogar todos os cactos dropados pro meio desse primeiro quadrado. Ó, como vocês podem ver, ó. Bem no bloquinho do meio a água não chega. Então é aqui que os nossos cactos vão cair. Bom, e agora eu só preciso liberar um pouco mais de espaço e sair construindo mais plataformas. Eu também acabei construindo um beacon aqui do lado pra facilitar um pouco essa parte e não demorar tanto, né? Bom, e esse foi o primeiro dia construindo essa farm. Eu terminei o primeiro andar inteirinho, mas eu ainda não tinha cactos pra colocar em tudo. Então basicamente eu tive que esperar a farm funcionar um pouco. No outro dia foi bem fácil, era só plantar tudo. E colocar a cerca de madeira pra terminar a farm. Bom, e ainda não acabou a nossa farm. Eu ainda tenho que fazer bastante coisa por aqui. E uma das coisas que eu quero fazer aqui ainda nesse vídeo é aumentar mais uma ou duas camadas aqui da nossa farm de cactos, né? Porque, cara, tá muito feio olhar pra aquela montanha reta. Então eu vou tampar como? Com mais farm, tá ligado? E bem aqui no meio da farm eu construí um sisteminha de porta exatamente igual da nossa base ali. Então a gente chega aqui, aperta na alavanca e pronto. Já pode descer aqui e vai dar de cara com a parede, né? Por enquanto eu ainda não cavei nada aqui, nem construí nada. Mas a ideia é fazer igual a nossa farm de batata. Que as batatas são plantadas aqui em cima e descem pra parte de baixo pra serem queimadas. E a batata queimada acaba me dando bastante XP. Então é basicamente esse mesmo sistema, só que pro cactos, né? Cara, como a nossa farm tá enchendo bem rápido de cactos, eu vou fazer isso por agora e depois eu construo mais camadas aqui. Olha isso, velho. Toda hora tá vindo um cactos pra cá, ó. Isso é louco, mano. Tá funcionando muito bem essa farm. Olha isso, galera. Mano, isso daqui foi só no tempo que eu construí a porta, velho. Daqui a pouco vai começar a lotar isso daqui. Então bora fazer aí o estoque de cactos e também a parte pra queimar eles. E a primeira parte disso é cavar um buraco gigante descendo até o lugar da farm. Colocar algumas escadas também pra ficar um pouco mais fácil de subir e descer. E depois eu construí o sistema que leva os cactos até a farm. Eu tive que abrir um buraco um pouco maior pra isso e colocar algumas águas pra servir de correnteza. Eu fiz uma parede inteira usando bloco de mel também. E vocês já vão ver pra que que é isso. E aí sim, finalmente, eu pude começar a fazer o sistema onde vai queimar esses cactos e me gerar muito XP. E eu tive que construir umas 3, 4 vezes porque eu acabei errando o tamanho da farm. É, né? Mais um vídeo meu, né? Não tenho o que dizer. Eu nunca consigo acertar uma farm de primeira. E tcharam! No final de tudo ficou assim. Foi o melhor que eu consegui fazer, tá? E é isso. Essa é a farm. E finalmente eu terminei a parte de baixo da farm. Agora sim, ela já é uma farm de verdade. E eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Aqui tem uma portinha igual da nossa base, né? A gente pode ir descendo aqui e fechar. Beleza. E cara, aqui embaixo eu decidi fazer uma parada bem daorinha que é basicamente um segundo andar antes da farm, né? Aqui dá pra ver todos os cactos caindo. Mano, isso aqui ficou muito da hora, velho. E agora tem pouquinho porque a gente só tem um andar, né? Mas imagina quando essa farm for gigante, velho. Aqui vai ficar chovendo vários cactos irados e tudo mais. Cara, eu gostei bastante dessa parte aqui. E os cactos caem aqui, vão pra correnteza e já leva direto pra queimar. Pra gente ir pra parte do XP, é só a gente descer essa escadinha aqui. E chegamos aqui onde todos os cactos são queimados. Bom, por enquanto só essa parte aqui do meio tá funcionando. E ó, todas as fornalhas aqui já estão lotadas de cactos. Cara, já deu mais de dois baús duplos aqui enquanto eu construí essa parte de baixo. Eu demorei bastante, mas mano, ainda assim é muita coisa, velho. E pra finalizar esse projeto por hoje, pelo menos, eu vou levantar mais duas camadas aqui da nossa farm de cactos. E cara, minha meta é fazer uma farm bem maior do que aquela ali de batatas. Então vai ter pelo menos uns 10 andares dessa farm aqui. Hoje eu só vou construir mais dois porque eu já tô cansado. Eu não aguento mais ver cactos na minha frente. E talvez aí mais pra frente eu traga um vídeo dando um upgrade nessa farm, beleza? Bom, vamos lá então, sem mais enrolações. Partiu aumentar essa farm aqui mais um pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, meus amigos, deu muito trabalho fazer isso, mas finalmente a gente tem três camadas de farm. Parece pouco, mas não é. Eu juro, eu juro que tá dando bastante cactos. E eu até já deixei a farm ligada só pra vocês verem como é que ela funciona, né? Eu ainda vou decorar isso daqui, tá? Esse segundo andar, eu quero deixar ele bem bonitinho. Mas é aqui que o bicho pega, é aqui embaixo. Olha isso, mano. Já tá tudo sendo queimado aqui. E pra quem não sabe, a fornalha, ela guarda XP dentro dela. Então se eu vir aqui e parar essa fornalha, eu posso pegar o item aqui de dentro agora. E eu vou ganhar todo XP que passou por aqui enquanto ela tava ligada. Ó, vocês vão ver agora. Uh, subiu um nível, hein? Subi um nível, mas tudo bem. Então basicamente ela funciona com o tempo, tá ligado? Quanto mais tempo eu deixar queimando, mais XP eu vou conseguir. Ó, e aqui atrás da farm, eu fiz dois duplicadores de tapete, né? Que o tapete você pode queimar ele na fornalha. Então a gente usa esse bugzinho aí pra ter vários e vários tapetes. E pronto, mano. Essa daqui é a farm, tá ligado? Vai ficar funcionando aí pra sempre agora. E quando eu quiser XP, eu posso vir aqui e pegar um pouquinho de XP, né? Bom, então é isso basicamente. Esse foi o vídeo de hoje. E nos próximos episódios vocês vão tá vendo aí o poder dessa farm, mano. Deixem ideias aí pros próximos vídeos que eu posso trazer aqui no canal. E deixa o like aí também porque deu bastante trabalho pegar esse tantão aqui de cactos e construir toda essa farm gigantesca. Enfim, rapaziada, valeu. É nóis, tamo junto e falou!